Olha, mais uma vez a nossa equipe de reportagens retornou aqui no bairro da Independência mais precisamente aqui nessas redondezas próximo à Escola Beatriz do Vale aqui em Alenquim O motivo é que, segundo os moradores aqui dessa localidade, é que algumas pessoas de outros bairros aqui da cidade elas possuem terrenos aqui, olha aí, os terrenos estão abandonados, o mato está tomando de conta e segundo os moradores aqui dessa localidade, é que devido esse matagal medonho é que a bandidagem está aproveitando para praticar assaltos aqui em Alenquim só lembrando que recentemente, domingo, aconteceu mais um assalto aqui próximo a essa escola e que o motivo foi devido, o matagal está tomando de conta de um determinado terreno aqui dessa localidade a nossa equipe de reportagem pede encarecidamente aos proprietários desse terreno que eles possam aqui, vir para cá, se conscientizar, mandar fazer uma limpeza e com certeza vai aí ficar bacana, porque a situação realmente está crítica e devido a esse matagal, a bandidagem está imperando e que para que não possa acontecer outros assaltos, os proprietários desses terrenos eles possam fazer uma limpeza, possam zelar porque se não zelar, de repente, ó, acontece uma invasão aqui em seu terreno aí você vai tomar, né, as providências e para que isso não possa acontecer, você possa vir sempre aqui no seu terreno fazer uma limpeza, deixar tudo organizado porque com certeza os moradores aqui do bairro da Independência nessa localidade eles vão te agradecer Alessandro, você está mostrando o meu terreno olha, não é aqui para denegrir a sua imagem estamos aqui apenas pedindo para você, proprietário para que você possa se conscientizar mandar aí fazer pelo menos uma roçagem para que esse matagal ele possa aí pelo menos amenizar e com certeza amenizando o matagal a bandidagem, as práticas de assaltos elas também vão amenizar aqui no bairro da Independência e eu vou mostrar para você de casa chega aqui, Moisés chega aqui, ó aqui próximo fica o Colégio Beatriz do Vale e muitos alunos, principalmente pela parte da noite eles vêm tendo uma grande dificuldade de estudar vir para cá devido a esse matagal eles ficam com medo inclusive agora há pouco eu estive conversando com uma aluna ela preferiu não ser identificada e que estuda aí pela parte da noite ela vem aí de segunda a sexta aqui para o Colégio Beatriz do Vale estudar só que ela já presenciou alguns molecões aqui nessa área fumando o entorpecente fumando a maldita droga e também ela relatou a nossa equipe de reportagens mas que eram dois rapazes jovens estavam com uma faca aqui nesse matagal aí possivelmente esperando alguma aluna, alguma jovem passar por aqui para eles praticarem o assalto o motivo é que o matagal está aí tomando de conta causando um grande transtorno e estamos aqui trazendo essa informação para você de casa e principalmente pedindo carecidamente aos proprietários aqui desses terrenos baldio que eles possam olhar com mais carinho e se possível imediatamente tomar as devidas providências porque ó a escola está ali ó os alunos estão ali e para que outros assaltos não possam ocorrer em relação a esse assunto vamos dar uma limpeza aqui nesses terrenos baldio quem ama cuida zele do seu patrimônio aqui em Alenquer é alunos Obrigado.